Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, com uma coletânea chamada Jane's Renaissance. Esse renascimento de Jane é porque a Jane Ralph foi a primeira vocalista da banda de rock progressivo-britânica Renaissance. Cantou nos dois primeiros álbuns e não é uma cantora muito conhecida. Só que nos anos 2000, no começo, saiu essa coletânea, que são os trabalhos completos, mais ou menos, vamos chegar lá. Da Jane Ralph, com gravações que vão de 1969 a 1995. Vamos ver se a gente chega... Como ela não é uma cantora muito conhecida... Quem é fã do Renaissance conhece já a Jane Ralph. Embora a Anne Haslam ficou muito mais popular, né? Porque ela cantou em todos os álbuns do Renaissance a partir do terceiro, então... Mas os dois primeiros álbuns do Renaissance tem a Jane Ralph. Jane Ralph é irmã do Keith Ralph, que é um dos caras do Yardbirds que fundou o Renaissance, né? Ele saiu do Yardbirds e fundou o Renaissance e chamou a irmã Jane. Esse aqui, o álbum abre com as participações dela nos álbuns iniciais do Renaissance. Chamou a irmã para participar da banda, mesmo ela não tendo experiência. Gravaram um, dois álbuns Acho que dessa primeira fase A primeira fase do Renaissance A canção É o Face of Yesterday Que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi Na verdade é minha favorita de toda essa compilação Mas é porque daí Essa é uma das minhas canções favoritas E aqui nessa compilação Vêm duas versões Descobriram depois uma versão de 1977 Só que logo O Keith Ralph Começou a sair do Renaissance Aqui é o pedaço que eu mais amo Aqui já é um trabalho solo Da Jane Porque daí O irmão dela, né O Keith Deixou o Renaissance Logo no começo do segundo álbum Das gravações A Jane A Jane A Jane ainda ficou Para Tourner Tanto é que tem registros dela Tourner na Escandinávia E tal Saiu Aí começou a lançar Muito raramente Algumas coisas Solo Singles Também fez Olha que vozzinha linda, né Aí ela fez Comerciais, né Gravou comerciais para a TV Meados dos anos 70 E aqui chegamos É o trabalho dela com uma banda Que se chama Illusion Meados dos anos 70 Meados dos anos 70 O irmão dela De novo Keith Ralph Começou a formar uma banda O Illusion Que é na mesma toada Do Renaissance Tanto é que tem Canções Só que em 1976 Ou 77 Eu achei que no comecinho Do Illusion Ocorreu a morte do Keith Acidentalmente se eletricutou Mas a irmã dele, a Jane E o resto da banda Continuaram Acabaram gravando Uns dois, três álbuns Nessa toada Tá vendo Aqui é o Illusion Tá uma toada Meio Easy listening, né Que é o que Esse álbum Assim Tem coisa de anos 60 Folk Prog Rock progressivo Pop De anos 60 Baroque pop Aí de vez em quando A Jane Ralph Participava de um Outro projeto Só que por exemplo Aqui tem um medley Dela com o Renaissance E depois tem um medley Com o Illusion Então é assim São duas horas e pouco O álbum Então é completo Mas O medley É uma coisa que vai Emendando canções Então você sempre perde Alguma coisa, né Mas pra quem nunca conhecia Só de ouvir esse vozerão Olha que lindo Eu acho que já vale a pena E aqui Acabaram colocando Tipo Demos Demos de Carpet of the Sun Que ficou muito mais famosa Depois com o Renaissance Na voz da Anne Haslam Quando eu vi isso Da primeira vez Eu falei Tá só Anne Haslam mesmo Pra poder Substituir A Jane E tem um outro Outro projeto Do qual ela Participou Que é o Stairway Que também está Então tem faixa solo Faixa dela com o Renaissance Faixa com o Illusion E faixa com o Stairway São as que eu menos Acho legais Assim Aqui o Stairway Tá vendo que já é Uma gravação Mais anos 80 90 Não acho ruim Mas não acho Acho meio Morno Assim O Stairway Não é Não é o meu Não é o meu momento Jane Ralph Favorito Falei que é uma coisa É um álbum Que tem Duas horas e pouco Então Aquela coisa Bem grandiloquente Do prog Do final dos anos 60 E o pop barroco Achou um nome Ela nasceu em 1947 Eu nasci setentona Né Não tenho notícia Difícil você encontrar Entrevista dela Praticamente é isso Que você tem de obra Completa Completa Eu escuto aqui No Spotify Eu imagino que isso aqui Deve ter em tudo quanto é Plataforma Mas sei que tem no No YouTube Também tem esse álbum Então pra quem gosta Assim de classic rock De folk De anos 60 70 Com influências De música erudita Que é bem operático O cantar dela É bem Pré Punk Ainda tá naquela geração Mas muito lindo Acho que Jane Ralph Merecia ser muito mais conhecida Tchau